O Brasil é um país que tem ódio de si mesmo. Tem ódio de ter sido o país que mais recebeu escravos na história da humanidade e tem ódio maior ainda de nunca ter equacionado direito essa história de mistura de raças que é cantada em verso e prosa, mas que ainda mantém uma entrada de social e uma entrada de serviço em todos os apartamentos que são entregues pelas construtoras. O Brasil tem ódio de sua tradição violenta, de suas instituições corrompidas, de sua vocação destruidora. O Brasil tem ódio da falsa moralidade, dos assédios, dos estupros, do mercado de corpos infantis, pobres e travestidos. Para suportar a vida no Brasil, o brasileiro inventou um conto de fadas sobre si mesmo. Convenceu-se de que somos um povo festivo, amoroso, sexy. Uma democracia racial, onde qualquer menino negro favelado pode se tornar rei, se dominar a bola nos pés e onde qualquer mulata formosa pode se tornar item de exportação. A verdade é que poucos brasileiros têm coragem de se olhar nus na frente do espelho, encarando seus avessos e tentando endireitar seus contraditórios. Quando algum artista faz isso e joga na nossa cara, ele é chamado de maldito, de indecente, doentio, pornográfico. Foi o que aconteceu com Nelson Rodrigues. Ele se consagrou por causa do seu trabalho no teatro, no folhetim, na crônica esportiva e por um longo trabalho, um trabalho diário na coluna A Vida Como Ela É, que remexia em histórias curtas e repletas de sarcasmo todo o entulho acumulado por séculos de civilização brasileira, todas as noções de moralidade, de pecado, de escândalo que regulavam as relações entre as pessoas nas décadas de 50 e de 60. Simultaneamente, enquanto escrevia a coluna A Vida Como Ela É, nos anos de 1959 e 60, ele publicou também em folhetins esse que seria conhecido como o seu melhor trabalho no formato romance. Talvez você já tenha ouvido falar nessa história por causa do subtítulo, é mais conhecido do que o título Asfalto Selvagem. Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados. Esse, inclusive, foi o título de uma minissérie que a Globo fez em 1995 durante aquele hiato que foram os anos 90 dentro do conservadorismo brasileiro, uma época em que a TV aberta podia mostrar um pouco de nudez e um pouco de imoralidade sem ser cancelado pela censura ou, hoje em dia, pela censura moderna, o Twitter. E quando eu penso nesse conjunto de histórias escritos nos anos 50 e 60, como Asfalto Selvagem, todos os contos da vida como ela é e todos os romances que ele também foi escrevendo, assinando com o nome de pseudônimos, eu penso no Nelson Rodrigues como uma espécie de Balzac, a brasileira. Ele fez uma comédia humana nacional mostrando um Brasil urbano, ou melhor dizendo, suburbano. Essas histórias tinham enorme sucesso, eram lidos por centenas de milhares de leitores no Brasil inteiro. Afinal, o jornal onde elas eram publicadas, que a última hora teve sucursais em várias capitais brasileiras. Então eram histórias muito lidas e que mostravam não a vida como ela é, mas o Brasil como ele era e como ele odiava ser. Vamos lá, então? Asfalto Selvagem conta a história de Engraçadinha. É um nome muito incomum. Até os outros personagens do livro acham estranho esse nome, que mais parece um apelido e que dá uma ideia de pureza, meiguice, fofura, que talvez não tenha nada a ver com a nossa personagem principal. A gente conhece Engraçadinha na sua adolescência, no ano 1940, mais ou menos, Engraçadinha tem uns 18 anos, e uma grande tragédia se abateu sobre a sua vida. Tudo isso é contado no primeiro livro da história, ela se divide em dois livros. Esse primeiro livro tem clara inspiração nas tragédias gregas, como Edipo Rei. Ela repete elementos como a inevitabilidade do destino, o incesto involuntário e a automutilação, exatamente como Edipo Rei. Se você está escandalizado, é porque você não viu o que aqueles gregos contavam uns para os outros. E na segunda parte, viajamos no tempo e chegamos nos dias atuais, quando Nelson Rodrigues estava escrevendo a história, 1959, mais ou menos. Engraçadinha já tem quase 40 anos, é uma mulher casada, se converteu, virou protestante, virou uma mulher moralista, atormentada pelos traumas do passado, moradora de um subúrbio no Rio de Janeiro. Essa segunda parte, esse segundo livro vai se aproximar um pouquinho mais de um outro livro que Nelson Rodrigues adorava e vivia citando como o livro mais importante do mundo, que é Crime e Castigo de Dostoiévski. Claro que é uma versão rodriguiana, repleta de malícia, de sarcasmo, que não se levava muito a sério, mas que traz alguns dos mesmos elementos. Um crime, outros crimes para esconder, ler o primeiro crime, a culpa, a perseguição. É um crime, castigo, farcesco e suburbano. Essa segunda parte é mais dinâmica e mais absurda. Não venha desprevenido ler um livro de Nelson Rodrigues. Esteja preparado para encarar as maiores perversidades, as taras, os desejos muito mal reprimidos, os sonhos inconfessáveis, as profundezas da alma humana. Enquanto era vivo, Nelson Rodrigues conseguiu a proeza de ser muito popular e de ser desprezado pelos intelectuais de todos os espectros políticos. A esquerda detestava Nelson Rodrigues, o considerava reacionário, ele era mesmo muito anticomunista, ele apoiou a ditadura militar. Porém, a direita, os conservadores, não queriam ver Nelson Rodrigues pintado nem de ouro. Ele era um devasso, ele era um destruidor de lares. Ele encutia nas famílias, no seio da família tradicional brasileira, essas histórias imorais. A direita não podia nem ver Nelson Rodrigues. Então, ele conseguiu a proeza de ser desprezado por todo mundo. O reconhecimento veio mais tarde, nas décadas seguintes da sua morte. Teve um certo apogeu naquele hiato que eu comentei, dos anos 90, aquele período depois da ditadura. Mas, hoje em dia, eu tenho certeza que Nelson Rodrigues seria cancelado, antes mesmo dele abrir a boca, antes mesmo dele escrever uma linha em qualquer jornal. Eu tenho certeza que ele seria absolutamente massacrado. Então, é um escritor que ainda mexe com os nossos sentimentos mais profundos. É um privilégio poder reler esse trabalho corajoso, divertido, interessante e incômodo. Tem muitas passagens aqui que, à luz do que a gente debate hoje em dia, são completamente intoleráveis. Mas, são um retrato do que era a mentalidade do brasileiro na década de 50 e 60. E que sobrevive. Sobrevive de muitas maneiras, nem tão bem disfarçadas. Eu tive a curiosidade de procurar no site da Hemeroteca, que é o acervo digital da Biblioteca Nacional. Eu tive a curiosidade de pesquisar como era o jornal onde o Nelson publicou Asfalto Selvagem e onde ele publicava A Vida Como Ela É. É o jornal Última Hora, um jornal popular, popular porque era muito lido, tinha uma grande tiragem, tinha sucursais em várias capitais brasileiras, então ele não circulava só no Rio de Janeiro, mas circulava em Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Porto Alegre. E ele era popular também porque ele era voltado para a classe trabalhadora. Ele foi fundado por um jornalista chamado Samuel Weiner em 1951. Ele tinha uma linha completamente alinhada a Getúlio Vargas e mesmo depois da morte de Vargas, o jornal continuou seguindo a mesma linha populista, brisolista, janguista. Ele era visto pelos outros jornais, pela Sociedade de Bem como um jornal pelego, um jornal imoral, um jornal esquerdista, porque tratava das questões sindicais, greve de trabalhadores. Ele tinha esses pilares de sustentação do jornalismo popular. Ele falava de sindicatos, dos interesses dos trabalhadores, as greves, os reajustes. Ele falava sobre a economia do dia a dia, o preço da carne, o preço da água que vai subir, o desabastecimento. Ele trazia esportes, principalmente o futebol, os clássicos times da década de 50. E ele trazia o noticiário criminal, que também podia ser chamado de o noticiário sexual. E aí eu fui atrás, eu fui procurar as edições, eu, nossa, vi vários dias diferentes. Eu fiquei ali naquele ano de 1959, porque foi o ano em que começou a ser publicado o Asfalto Selvagem. e eu fui ver, eu vi vários meses, vários dias. E eu separei para vocês esse exemplo, para vocês entenderem que Brasil a gente estava falando, que universo que era esse. No pé da página, a gente encontra a coluna de Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. Era uma coluna diária, como eu expliquei, que trazia pequenos contos, inclusive alguns melhores desses contos foram editados em livros depois, mais tarde é fácil de encontrar. Esse conto eu li, Dona Rosinha, ele fala sobre um funcionário que tinha roubado o dinheiro do caixa do patrão, tinha roubado lá, sei lá, 12 mil reais do caixa do patrão. O patrão estava enfurecido, ameaçando, chamar a polícia, ameaçando demissão. O cara ficou desesperado e cogitou se matar, meter uma bala na cabeça. Mas aí, ele viu uma salvação. Ele resolveu seduzir a mulher do patrão, a Dona Rosinha. Ele recorreu a essa última cartada e, bom, nem precisa dizer que apesar de ser uma respeitável senhora, acabou funcionando. E ele, além de ter conseguido pagar a dívida do patrão, ainda virou amante da esposa do chefe. Mas aí você vai dizer meu Deus, mas esse Nelson Rodrigues é um imoral, ele é um pornográfico. E ele pensou meu Deus, tragédia, uma pessoa doente. Falando toda hora de suicídio, falando de amante, falando de beber veneno, de meter uma bala no ouvido. Todas as histórias dele têm isso. Será que ele era tão maluco assim? Olha só as notícias que apareciam do lado da coluna dele. Essas não eram ficcionais, eram verdade. Nessa daqui, mulheres enfermas em desespero tentam matar-se nos xadrezes. É uma reportagem confusa. O jornalismo, antigamente, ele não era muito objetivo, mas eu li a reportagem inteira e entendi que a reportagem tinha conseguido entrar numa delegacia para onde eram levadas mulheres que se prostituíam na rua. Porque a prostituição era crime e dava cadeia. E a polícia tinha, entre outras atribuições, a função de prender mulheres meretrizes. E o repórter conseguiu entrar numa cela e, horrorizado, ele encontrou lá dentro, vou até descrever aqui. No xadrez número 1, encontramos nada menos que 28 infelizes, amontoadas, esmaecidas, algumas famintas e doentes. Glória Leite dos Santos, moradora do Hotel São Jorge, por exemplo, estava encolhida a um canto, tiritando de frio, e suas companheiras de prisão nos informaram que ela é tuberculosa e que passara toda a noite escarrando sangue. No exato momento em que nos aproximávamos da cela, esta criatura, alucinada, cortou os pulsos, tentando se matar. Um dos guardas presentes retirou-a, deixando-a sentada no pátio de cimento, onde pôde tomar um pouco de ar. Uma cena dramática mesmo, assim, eu fico me perguntando se é verdade ou se o repórter, né, exagerou na tinta, exagerou no drama, mas era tudo muito dramático. Olha só a fotografia da moça deitada, não tem muita qualidade, mas dá pra ver, né, a foto da cela com as moças acumuladas. Aí você pensa, ah, mas é só um exemplo, uma reportagem. Olha do lado o que que está dizendo a matéria do lado. Crime do aterro, moça currada acusa advogado. E aqui em cima ainda tem o subtítulo, né, está paralítica das pernas, a jovem vítima dos gangsters do sexo. Pra quem não sabe, a curra, né, a moça currada é a que sofreu a curra. Curra é um nome antigo que se dava pro estupro coletivo. Um crime bárbaro, um crime sexual. E por mais moralista que fosse essa sociedade, as páginas dos jornais populares estavam repletas de crimes envolvendo sexo, envolvendo prostituição, envolvendo suicídio. Eu tenho outros exemplos aqui de pessoas que se suicidaram por amores não correspondidos. Veja esse outro caso aqui. Laís não foi desonrada. Eu acompanhei, foram vários dias de reportagem e foi uma coisa emocionante. Foi a história de um homem que ao descobrir que sua filha tinha sido desonrada, isso é, desvirginada pelo próprio namorado, nesse caso nem foi por um desconhecido na rua, o pai ficou transtornado, ficou enfurecido, levou todo mundo pra delegacia, saiu da delegacia, pegou uma pistola no carro, atirou três vezes na própria filha e depois ingeriu uma garrafa de um líquido corrosivo na certa alguma coisa que ele tinha lá, algum óleo do motor do carro dele e morreram os dois. E aí, numa sucessão de acontecimentos, novos exames foram feitos no cadáver da pobre menina assassinada e descobriram que ela não tinha sido desonrada, ela ainda estava intacta, que era como se chamava, a moça virgem e aí essa era a tragédia, por vários dias eu acompanhei, foram atrás do médico que disse que ela tinha sido desvirginada, mas não, a mãe chorosa, quer dizer, numa breve pesquisa, eu encontrei inúmeros casos rodriguianos da vida real. O Brasil, muito embora muito conservador, esse mesmo país que caçava prostitutas e meretrizes na rua e jogava em jaulas infectas para manter as ruas livres dessa imoralidade, era o mesmo país que consumia essas notícias, onde essas histórias abundavam e os jornais contavam essas narrativas, iam atrás dessas histórias, dessas tragédias familiares, porque funcionavam, porque as pessoas tinham muita curiosidade, vendiam muito jornal, era o clickbait da época, para você conseguir vender o jornal inteiro você enchia ele de histórias de crimes sexuais. Esse era o caldo cultural, esse era o ambiente onde Nelson Rodrigues vivia e que servia de inspiração para ele fazer literatura. É por isso que eu recomendo a leitura do Asfalto Selvagem, já adianto que é pesado, é para maior de 18 anos, pelo amor de Deus, mas é absolutamente esclarecedor para entender a mentalidade brasileira, as origens das contradições do conservadorismo brasileiro. Vou deixar o link para o Asfalto Selvagem na Amazon, aqui embaixo, como sempre, você comprando livros, você ajuda o canal, é muito importante, também é importante, eu agradeço muito as contribuições dos padrinhos e das madrinhas, para se tornar um padrinho ou uma madrinha, é só conhecer a nossa campanha, o endereço está aqui embaixo, lá no site Padrim. Um beijo a todos, a gente se vê neste sábado, temos um encontro ao vivo, vamos discutir o Torto Arado, a nossa live de discussão final, eu aguardo todos lá. Beijos! e aí Tchau, tchau!